Uma técnica de enfermagem de 41 anos morreu nesta segunda-feira depois de complicações durante uma cirurgia plástica no abdômen. O caso foi registrado na cidade de Maiomirim. A gente vê foto da Elisabeth dos Santos Barbosa, que chegou a ser transferida para o Hospital César Leite em Maiuaçu, mas não resistiu. Tudo ok com o Roberto Tomás? Você vai contar sobre isso, por favor, Tomás? Boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, esse caso, sim, foi no final de semana. Essa técnica de enfermagem da cidade de Caratinga, ela foi até a cidade de Maiomirim para poder realizar uma abdominoplastia. Segundo informações, ela teve complicações no momento da cirurgia e ela precisou ser transferida para o Hospital César Leite em Maiuaçu. Mas na manhã de segunda-feira, ela não resistiu. O quadro clínico dela teve um agravamento muito forte. Então, a senhora Elisabeth Barbosa, de 41 anos, morreu. Nesse momento, Nico, na manhã de hoje, lá em Caratinga, o corpo dela está sendo velado no distrito onde ela prestava serviço para a Prefeitura Municipal de Caratinga. A servidora pública, ela desempenhava essa função de enfermeira no posto do distrito de Santa Luzia. Portanto, ela está sendo velada lá no distrito de Santa Luzia. Nico. É, obrigado, Tomás. Tomás, essa questão de procedimento de cirurgia plástica é uma polêmica terrível, né? Já vimos outros casos de pessoas até próximas da gente que se foram por causa desse procedimento. Tem toda uma complicação. Se não tiver um CTI, uma UTI apropriada aí nesse posto cirúrgico, costuma ter problema realmente, né? Infelizmente. E a gente lamenta porque eu vi o engajamento na rede social, na quantidade de pessoas lamentando aí a profissional que se foi, né? E mais que isso, aos familiares, né? A dor de perder o ser humano pelos depoimentos que a gente viu. Uma pessoa que realmente fazia um trabalho brilhante lá em Maioliria. Era uma pessoa muito querida aí. Aí nossos sentimentos mais uma vez. Obrigado, Tomás. Daqui a pouquinho você está de volta aqui comigo. Obrigado, Tomás.